Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as samambaias. Essas plantinhas lindas, nós vamos aprender como cuidar bem delas. Eu, amores, só tenho essas aqui na minha casa, certo? Essas que vocês estão vendo aqui. O local que eu coloco elas não é aqui. Esse cenário eu trouxe elas aqui só para vocês verem um pouco melhor. Mas elas ficam lá na minha área. Acredito que alguns de vocês já viram onde elas ficam, né? A imagem fica assim um pouco mais clara, né? Mas depois eu vou colocá-las de volta para lá e mostro para vocês ainda nesse vídeo. Amores, as samambaias, elas ficaram muito tempo esquecidas, digamos assim. As pessoas não estavam dando mais importância para elas. Mas com a chegada das urbanjangos, né? Muitas pessoas queriam plantas dentro de casa, trazer, formar suas florestas urbanas. E as samambaias voltaram com tudo. Então, como a gente ter samambaias em casa, amores? Cuidar bem delas para elas ficarem bonitas, né? Nesse vídeo a gente vai ver algumas dicas, certo? Mas antes de começar, só a título de curiosidade, eu estava pesquisando aqui, amores, sobre elas. E vem mostrando que os primeiros registros, né? Quando elas foram encontradas, digamos assim, e registradas, foi a cerca de 359 milhões a 299 milhões de anos atrás. Foi registrado, assim, por assim dizer, as primeiras samambaias. Só por curiosidade. Então, vamos lá, amores. A primeira dica para cuidarmos bem das samambaias, é importante a gente saber o local de origem delas. Onde elas nascem, onde elas ficam. Isso é com todas as plantas, sabe, amores? Mas como o tema do vídeo, né? Sobre as samambaias. Então, a gente precisa saber onde elas nascem para cuidar delas e imitar, nas nossas casas, o habitat natural delas. O habitat natural, amores, dessas plantas são florestas, né? Elas habitam, elas nascem debaixo das copas das árvores, né? Nas florestas. Esse é o habitat natural delas. Existe, amores, cerca de 12 mil, estava vendo aqui, né? Espécies de samambaias. Tem as pequeninas, essa daqui é a mini. Então, a folhinha dela sempre está ali pequena, né? E temos muitos outros tipos de samambaias. 12 mil tipos de samambaias, né? Inclusive, a samambaias maior, com a folha maior que foi encontrada, ela tem 8 metros de comprimento. Originária da Oceania, da Ásia, Austrália e Madagascar. Interessante, né, amores? Então, são muitas espécies, mas os locais de origem delas são debaixo das árvores. Então, isso nos ensina o quê? Que quando nós trazemos elas para as nossas casas, será que nós devemos colocá-las, né? No sol, um exemplo, uma pergunta, né? Não, amores. A resposta é não, né? Samambaias, elas não gostam de tomar muito sol nas suas folhas. Por quê? Debaixo das árvores, elas recebem aquele sol filtrado, né? Que vem através ali das folhas das árvores, mas não o sol direto. Porque o sol direto vai queimar suas folhas. Então, esse é um primeiro ponto, quando nós trazemos essa samambaias para dentro, para as nossas casas. Um cuidado que a gente precisa ter, né? Colocá-las no lugar de sombra ou meia-sombra. Certo, amores? Lembrando sempre, né, amores? Que sombra ou meia-sombra não é a ausência de luz, né? Essas plantinhas, todas as plantas precisam de iluminação, né? Por exemplo, como saber... Eu até já falei em outros vídeos, né? Como saber se o local é adequado para colocar as plantinhas? Uma dica que eu aprendi, já falei e vou falar novamente agora, amores. É... Você pega um livro, certo? Você pega um livro, algo para ler. E vai se afastando do ponto de iluminação. A janela, o portão, a porta, né? O ponto de iluminação ali da sua casa. Se você consegue ler, aquele local é adequado para a planta. Agora, se você não está conseguindo mais ler ou com dificuldade, então aquele local também não é adequado para a planta. Porque a iluminação que está chegando lá é pouca. Entendeu, amores? Porque, assim, a ausência, a sombra, no caso, né? É aquele cantinho da nossa casa que é iluminado, mas não necessariamente bate os raios do sol. Entenderam? E a meia sombra, no caso, é aquele canto da nossa casa iluminado, mas que em algum momento do dia bate algum raio do sol. Então, esses locais é sombra e meia sombra. São locais adequados para essas plantinhas internas, né? Porque a gente cultiva dentro de casa, inclusive, as salombaias. Certo, amores? Amores, então, o local de origem delas, né? Onde elas nascem, no caso, debaixo das árvores, define todo o cuidado que a gente precisa ter com elas. A gente viu agora sobre a iluminação, né? Elas precisam de iluminação. Uma iluminação filtrada, mas precisam, sim. Agora a gente vai falar, amores, sobre a temperatura. Como é a temperatura nas florestas? Será que é frio, né? Será que é muito frio? Não, amores. A temperatura nas florestas são temperaturas altas, né? Até quentes. Então, essas plantinhas, elas não gostam de muito frio, né? De um ambiente muito gelado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, locais com ar-condicionado, né? Elas não gostam desses ambientes. Então, mais uma vez, recriar esse cantinho na nossa casa. Certo, amores? Uma temperatura amena, né? Um ambiente... Dessa forma, elas vão se manter bonitas. Certo, amores? Esse é um outro ponto. Outra... O outro ponto, amores, é a umidade, né? As florestas, elas são úmidas. Então, essas plantinhas aqui gostam, sim, de umidade. Tanto no solo, como nas suas folhas. Agora, lembrando, não deixar o solo encharcado, né? Porque isso não é bom pra praticamente quase nenhuma planta. E pode apodrecer, ela começa a amarelar, as folhinhas começam a cair. Não é bom pra ela. Então, vem aquela técnica, né? Que a gente conhece bem, que é a técnica do dedômetro, né? Coloca mesmo o dedo na terra pra verificar se a terra tá úmida demais. É importante ter esse cuidado, amores, com as nozes sombombais. Principalmente, por exemplo, se a gente planta num vaso, muitas pessoas, eu mesma, eu tinha essa daqui, num vaso feito com coco, né? Com aquela parte do coco, assim. E ele absorve bastante a água. Aí já é, aí tem um perigo que ela seca muito rápido, né? Mas pra manter a umidade, pra gente não se preocupar tanto, eu preferia, prefiro, né? E indico pra vocês o vaso de plástico mesmo. Porque o vaso de barro, ele absorve muito. De coco também. Então, o de plástico, ele mantém mais a umidade ali. A não ser, se a gente não quiser, né? Se vocês não quiserem colocar no vaso de plástico, porque acham feio, pode usá-lo, né? Dentro de um outro mais bonito. Né, amores? Mas, assim, ele ajuda bastante a manter a umidade do solo. Mas ter o cuidado, certo? Pra não encharcar. Manter a umidade do solo e das folhas. Porque se nós não, por exemplo, não burrifarmos a água nessas folhas, molharmos, ela vai também ressecar, amores. Vai ficar muito feia. Começa a cair também. Eu procuro sempre burrifar a água nas folhas das minhas salombaias. Sempre. Ou burrifar, ou eu, quando eu tô lavando a minha área, né? Jogo a água nas folhas dela com a mangueira mesmo. Faço isso pelo menos duas vezes na semana. Molho várias plantas lá e molho elas. Mas burrifar é importante se a gente puder fazer isso todos os dias. Elas agradecem, elas gostam muito. Então esse é outro ponto, meus amores. Manter a umidade, certo? Amores, eu vi, eu tô gravando em pedacinhos, né? Pra juntar, pra mostrar pra vocês. E eu vi que sai o barulho da água, né? Tá chovendo aqui na cidade, viu, amores? Por isso que tá aquele barulho de água. Certo, meus amores? Desculpa. Olha, nós vimos até agora algumas coisas que as florestas nos ensinam como cuidar dessas nossas plantinhas, né? São lombais. A gente viu a questão da iluminação, iluminação filtrada, né? Vimos a questão da temperatura e da umidade. Agora a gente vai ver outra coisa que as florestas nos ensinam como cuidar delas. É a questão do vento, amores. Será que as florestas, debaixo das árvores, é muito vento, né? Em cima não, em cima tem vento. Embaixo, não, né, amores? Embaixo das árvores não tem vento forte. Então é outra coisa que a gente precisa observar quando a gente cuida das nossas lombais. Qual o local que ela está na nossa casa? Será que ela está... Muitas pessoas colocam sim numa varanda, né? Mas é importante estar protegido ali da luz e sem estar com aquele vento muito forte. Porque as folhas, amores, elas vão ali com o vento muito forte, elas vão desidratar mais rápido. Então aquela camada de proteção, de hidratação dela, vai embora rápido. Ela vai ressecar mais rápido. sem falar que elas ficam ali se batendo, né, as folhas umas nas outras e vão, né? Não fica bonito, amores. Não fica. Então é importante a gente ter esse cuidado também com relação ao local que a gente coloca a questão do vento, certo? Está ali protegido, uma cobertura, né? Pode até ter uma varanda bonita, né, com essas lombais. Eu vejo vários locais. Na casa da minha mãe mesmo tem, né? Mas assim, onde tem aquela corrente de ar muito forte, não é bom colocá-las, certo? Essa é uma outra dica. Outra coisa, amores, que nós podemos fazer para cuidar das nossas somambaias é adubação. De vez em quando. Amores, o exagero não é bom, certo? E nada exagerar, né, é bom. E no cuidado com as plantas também não. adubá-las é importante, sim. Se a gente vir que as nossas folhinhas, elas estão um pouquinho... ficando feinhas, é bom, sim, fazer adubação, mas sem exagerar. Existem adubos específicos para somambaias, a gente pode comprar. Alguns produtos também caseiros, a gente pode fazer, mas sem exagero. porque o exagero vai fazer com que as folhas fiquem queimem, né, fiquem feias. E a gente não quer isso, tá bom, meus amores? E além da questão da adubação, nós podemos... Outra coisa, né, que eu quero falar é a questão de reprodução delas. Diferente das outras plantas, da maioria das plantas que se reproduzem por meio de flores, né, sementes que vêm das flores, mas enfim... Essas somambaias, elas não se reproduzem assim. Não é por meio de sementes, no caso. Aparece, amores, nelas, nós não devemos nos assustar. É como se fossem umas bolinhas, né, uns espolos que aparecem aqui atrás, ó, da folhinha, umas bolinhas aqui atrás. E... Daí ela consegue se reproduzir. Mas a gente não é pra gente ficar arrancando e jogando no solo, não, amores. Ela mesmo tem um processo natural, né, e que ela vai se reproduzindo. Isso acontece nas florestas e também pode acontecer nas nossas casas. Mas a forma mais simples mesmo é dividindo ela, a torceira. Quando ela tá muito cheia, a gente retira do vaso ela por completo e divide com cuidado, né, e de uma planta a gente pode fazer outras e outras e outras. Certo, amores? Amores, é... Eu vou colocá-las agora lá na minha área. Vou tentar filmar pra vocês o ambiente que elas ficam, né? Como já tá ficando escuro, não sei se vai ficar bom. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem vê-las, né, no local onde elas ficam, tem muitos outros vídeos aqui que eu mostro, tá bom? Mas eu vou tentar botar aqui nesse mesmo vídeo, tá? Tá certo, meus amores? Antes de concluir, eu queria agradecer a todos vocês que estão chegando no canal, que estão se inscrevendo, que estão curtindo e lembrando que eu também tenho agora o Instagram com o mesmo nome, planta e show e ainda tô começando por lá, assim como eu tô começando aqui, né, é algo que eu tô tentando, né, amores? E se vocês quiserem dar uma ajudinha e ir lá seguir, é, planta e show, é o mesmo nome, certo? Tô postando algumas coisas lá, já tem bastante vídeos, mas eu prometo que eu vou postar outras coisas, certo? Lá no Instagram. Muito obrigada, meus amores, todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam, comentem, compartilhem, compartilhem e fiquem, meus amores, com o Criador, né, de todas essas coisas lindas. Fiquem com Deus. Olha, meus amores, é aqui onde elas ficam na minha área, nesse cantinho, nesse painel que eu coloco aqui, ó, próximo, vejam, do portão. Então, elas recebem a iluminação que precisam, é um ambiente agradável, né, sem muito vento, elas ficam bem aqui, amores. Consegui mostrar pra vocês, já tá um pouco escuro, né, mas consegui. Música